Pessoal, atenção, saindo aqui agora do Ministério da Economia, definido o novo valor do auxílio. Informação para vocês em primeira mão, nós estamos aqui trabalhando já há alguns dias e agora informação em primeiríssima mão, definido o novo valor do auxílio para todo o Brasil. Valor de 400 reais, uma grande vitória. Uma grande vitória, ainda está aquém do que o povo brasileiro precisa, a gente sabe disso, mas é uma vitória, existiu uma ala aqui dentro do governo, do Congresso Nacional, do Ministério da Economia que queria o auxílio no valor de 200, de 150 reais, de 300 reais, mas a nossa ala saiu vitoriosa. Foi uma longa queda de braço, uma longa batalha e nós conseguimos vencer. Eu faço parte aí dessa ala que defendia um valor maior, na verdade a gente defendia até o valor de 500 reais, que foi o valor do projeto que eu encaminhei aqui para o ministro Paulo Guedes, mas a gente conseguiu uma vitória aí, conseguimos fechar no valor de 400 reais. Então compartilha essa live, leva a informação para todo o Brasil, porque a gente precisa continuar mobilizado. Eu vou explicar por quê. Há uma tentativa aí agora, de tentar unir o auxílio emergencial com o auxílio Brasil, com o único objetivo, o objetivo de diminuir o número de brasileiros beneficiados. E a gente quer aumentar. Então a luta continua, eu vou continuar aqui trabalhando, batalhando, mas eu preciso de vocês aí do outro lado, me enviando força, através do compartilhamento de vocês, para a gente poder pressionar para que mais brasileiros sejam incluídos. Muita gente me perguntando, mas Janontes, quantas parcelas serão? Até quando será pago esse auxílio no valor de 400 reais? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tenham calma, tenham calma, porque enquanto persistir os efeitos dessa crise que a gente está vivendo, enquanto continuar o preço do arroz nas alturas, do feijão nas alturas, enquanto não cair o preço da cesta básica, enquanto não cair o preço do combustível, enquanto não for reduzido o preço do botijão de gás, eu vou continuar lutando e nós vamos continuar exigindo sim o pagamento do auxílio para todos aqueles brasileiros que necessitem. Vocês sabem que eu faço parte dos parlamentares que implementaram o auxílio emergencial em abril de 2020, lá a gente deixou claro, enquanto houver pandemia e os efeitos da pandemia no bolso dos brasileiros, o auxílio tem que continuar, porque essa foi a justificativa para implementar o auxílio. Então vai baixar o preço da comida sim, a gente sabe a dificuldade, o povo brasileiro não come mais carne, está tendo que pegar lenha para poder cozinhar, voltando ao fogão de lenha. Enquanto essa situação persistir, nós vamos continuar na batalha para que o auxílio não cesse. Uma vitória de cada vez, tem sido assim desde o início, uma vitória de cada vez, batalha por batalha, e agora mais uma batalha vencida. Ontem eu anunciei para vocês, o auxílio está prorrogado, e agora eu estou anunciando para vocês que nós conseguimos não só manter o valor, mas aumentar para o valor de 400 reais. Agora, me ajuda, não me deixa sozinho nessa luta não, que eu estou aqui batalhando, sofrendo retaliações, sofrendo ameaça, lutando por cada um de vocês, por cada brasileiro que precisa pôr comida na mesa. Então eu faço esse apelo em nome de Deus e do nosso povo. Não me deixem sozinho, mostrem que vocês estão comigo. Não me deixem sozinho, mostrem que vocês estão aqui.